E eu e todo mundo cantar junto Fácil, seguramente fácil Para você E eu e todo mundo cantar junto Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado É uma canção Fácil, seguramente fácil Para você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, seguramente fácil Para você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, seguramente fácil Para você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto